E alunas da Universidade Federal E alunas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro fazem campanha contra o abuso sexual dentro do campus. Estudantes da Universidade Federal Rural do Rio fizeram um protesto, um protesto contra a violência sexual. Para discutir os casos de estupro no campus da Universidade Federal Rural na Baixada Comunense. A Rural é nossa! A gente precisa se sentir segura aqui! A gente precisa se sentir segura aqui! Ser mulher na Rural não é fácil. Insegurança de você possivelmente ser assediada por um professor ou um técnico. É você se sentir insegura em todos os espaços aqui dentro, seja dentro de sala de aula, seja caminhando entre os prédios, principalmente à noite. Não é fácil, mediante a todos os casos de abuso que a gente sabe que tem aqui na Rural. A gente às vezes tem uma ilusão de que na universidade é um lugar intelectualizado, em que o respeito às diferenças é maior e tudo mais. Mas a universidade reproduz todas as práticas que estão na sociedade. É muito difícil em todos os lugares. Nós sofremos opressão em todos os espaços. Mas na universidade a gente tem uma realidade muito penosa. Estar aqui dentro, enquanto mulher, já é uma dupla jornada de resistência, dupla jornada de opressão. Ser mulher dentro da universidade, principalmente dentro da Rural, que tem um histórico de estupro grande. Morrer todos os dias e continuar vivendo. Morrer todos os espaços. 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 Legenda Adriana Zanotto